Olá pessoal do Sexto A, estamos aqui no Cineco Festival de Cinema Ambiental, que decorre de 14 a 21 de Outubro, na cidade de Senha. Explica aqui aos colegas da minha turma do que se trata o Festival de Cinema Ambiental, onde passamos filmes sobre as temáticas ambientais. Vêm de vários países do mundo e retratam os problemas da atualidade, das contaminações dos oceanos, que é um problema muito grande, das alterações climáticas, porque agora o clima está a mudar muito, há muitos coragões, há muitos fenómenos da natureza. Que filmes é que você associaria aqui para os meios da minha idade? Para os mais novos, nós temos várias sessões que chamamos as Curtinhas Cineco, que são filmes curtos, que são enviados de vários países e que vão passar aqui todos os dias de manhã. E que são filmes que abordam essas questões do ambiente, daquilo que eu há pouco falava. Têm muito a ver com as contaminações, com a separação dos bichos, com o problema dos mares, dos oceanos, da economia, e também muitos deles, filmes animados, de animação, que também é muito importante. Acha que um curioso, com a minha idade, poderia fazer um filme que aparecesse no festival? O festival é aberto a todas as pessoas que queiram fazer, e também dos jovens e das crianças. É com o telemóvel. Boa sorte para o cinema!